A CBN e o G1 seguem com as entrevistas com os concorrentes da Prefeitura de Campinas pela ordem estabelecida com os partidos. O convidado de hoje é o prefeito Dário Saad, do Republicanos. Seja bem-vindo. Eu, Felipe Pereira, o jornalista Arthur Menecucci, do G1, vamos conduzir esta conversa com o candidato. Antes, só trazendo um pouco do perfil do atual prefeito de Campinas, Dário Saad, tentando a reeleição. Ele é médico urologista, tem 61 anos, ocupou diversos cargos públicos na cidade, foi presidente do hospital Dr. Mário Gatti, eleito vereador por quatro mandatos e também presidente da Câmara. Antes de ser eleito prefeito, Dário esteve à frente da Secretaria Municipal de Esportes, cargo que ocupou até junho de 2020. A chapa, formada por Dário e Vandelei, foi eleita em 2020, com 222.030 votos, o que representou 57,7% dos votos válidos no segundo turno. Nós vamos ter, a partir de agora, 20 minutos para essa nossa conversa, Dário. E não tem como a gente começar essa conversa sem falar do problema climático, dos incêndios, das queimadas, como aconteceu, está acontecendo no Pico das Cabras, aqui em Campinas. E o quanto isso exige, até pensando em uma projeção ainda maior da sua gestão. Bom dia, Sandra, bom dia, Felipe, bom dia, Arthur, bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, eu queria agradecer o convite e dizer que essas queimadas, infelizmente, fazem parte do novo clima, das mudanças climáticas que já são uma realidade. Especificamente essa de Joaquim Egípio, estou desde ontem à noite acompanhando a atuação da Defesa Civil de Campinas. De madrugada, falei com a Sanasa, que enviou caminhões-pipa, falei com a Secretaria de Serviços Públicos. E, felizmente, informações de 30 minutos atrás, o Observatório de Capricórnio está protegido do fogo. Há um risco do fogo atingir uma lavoura de eucalipto próximo ali e nós estamos aí cuidando. Mas nós estamos trabalhando para que a cidade de Campinas fique mais resiliente, resista aos novos fenômenos de extremos climáticos. Campinas é uma das poucas cidades que tem o plano local de ação climática, o PLAC. Nós empreendemos, nesses últimos três anos e oito meses, o plantio de quase 500 mil mudas de árvores para sequestrar carbono. Nós temos um site, uma das poucas cidades que tem o balanço de emissões de CO2 e sequestro de CO2. Então, a cidade, inclusive, foi considerada pela ONU como a primeira cidade resiliente do Brasil. Agora, temos muito que avançar, muito que avançar, para que a cidade se torne cada vez mais resistente aos extremos climáticos, mas também ajude a sequestrar, a reduzir a emissão, sequestrar e reduzir a emissão de gás carbônico para evitar os efeitos das mudanças climáticas. Medidas mais do que urgentes. Mais do que urgentes, mas a cidade tem feito. A cidade tem feito, como repetindo, só de árvores, nós plantamos quase 500 mil árvores nesses últimos três anos e oito meses. E uma série de ações para enfrentar os extremos climáticos nós temos feito. Inclusive, nós temos várias questões capacitando líderes comunitários para enfrentar extremos climáticos, levando essa discussão a toda a cidade de Campinas, porque o clima mudou. A mudança climática, que era uma questão de futuro, hoje já é realidade. Prefeito, alguma proposta que o seu plano de governo traz a curto e médio prazo sobre essas mudanças climáticas? Para tentar evitar esses incêndios? Primeiro, nós temos o reforço da Defesa Civil. Nesse nosso governo, a Defesa Civil foi ampliada com novas viaturas, viaturas, inclusive, próprias para o combate a incêndio. Não são do tamanho das viaturas do Corpo de Bombeiro. É claro, essa função é do Corpo de Bombeiro. Mas nós vamos, no próximo governo, ampliar mais ainda a estrutura da Defesa Civil. Nós já fizemos uma nova sede da Defesa Civil em Campinas. e ela está integrada também ao SIC, ao Centro Integrado de Comando e Controle da Cidade, que nós inauguramos há poucas semanas, que tem a SINCAMP, que é a antiga central de monitoramento, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Federal e a Defesa Civil, além dos órgãos de saúde, tudo num complexo só. Então, hoje, a Defesa Civil trabalha integrada com todas essas forças e nós vamos ampliar mais sua estrutura para os próximos anos. Tá certo, candidato. Nós tivemos duas mortes por queda de árvores em Campinas durante a sua gestão. Aquele caso da Isabela no Taquarau e a do Bosque. Essas mortes causaram uma série de remoções de árvores e essa série foi questionada pela promotoria em algum momento. Quais medidas o senhor vai adotar em um eventual segundo tur, segundo mandato, desculpe, para evitar novas mortes e garantir a arborização da cidade também? Olha, essas mortes foram uma fatalidade, eu lamento profundamente, mas todos os laudos que foram feitos por institutos de pesquisa, pela própria Unicamp, provou que as árvores estavam sadias e foi um encharcamento exagerado do solo naquela sequência de dias de chuva. E nós já fizemos um plano de manejo das árvores em Campinas, aumentamos, triplicamos as equipes de poda e manejo de árvores. Aquelas que foram retiradas no Taquarau foram repostas por árvores nativas. Aquela árvore que caiu no Taquarau era um eucalipto, que não é nativo do Brasil e estava plantado em uma área de solo instável. Nós replantamos todas as árvores lá, árvores nativas próprias para aquela região. E nós vamos continuar com esse manejo e ampliar a análise. Inclusive, nós temos uma equipe contratada fazendo, inclusive, tomografia das árvores, análise específica de cada árvore para evitar que essas tragédias aconteçam. O senhor citou as perícias que foram feitas no local, mas uma perícia do Ministério Público, do próprio Ministério Público, chegou a apontar negligência e incapacidade da Prefeitura como um dos dois fatores que causaram essas mortes também. Não tem algo que o senhor faria de diferente nesses casos? Olha, se... No caso, se você tem uma ideia, na sequência dessa ação, o próprio Ministério Público pediu arquivamento desse processo contra a Prefeitura. Então, foi levantada essa hipótese do Ministério Público, mas os laudos do IPT, os laudos da Unicamp, os laudos de outros institutos mostraram que as árvores estavam sadias e realmente o solo estava muito encharcado. Eu poderia colocar no próximo governo, como eu falei, a ampliação dessa estrutura de manejo das árvores. Porque, ao mesmo tempo que muita gente cobra corte de árvores, a gente é criticado por cortar árvores. Tem uma parcela da população que questiona. Mas nós agimos com a questão técnica. Tem laudo técnico, a gente aceita e faz tecnicamente o que é viável. E, como eu disse, a ampliação das equipes de manejo de árvores já ajudou a avançar muito nessa política. Está certo. Só um detalhe que a ação do Ministério Público tem uma que foi arquivada, que a criminal civil ainda está em andamento. Isso, mas a criminal foi arquivada. A civil está discutindo questões de eventual ressarcimento, eventual indenização, mas a questão criminal você sabe que foi arquivada. Isso. O senhor propõe construir 10 escolas de ensino fundamental em período integral, o que significa praticamente dobrar o número das atuais. Já tem uma ideia de quais bairros vão receber essas escolas? Em quanto tempo isso deve acontecer? Olha, nós focamos nesse primeiro mandato no ensino infantil, na educação infantil. Nós construímos 16 creches do nosso programa Espaço do Amanhã, com capacidade de 5 mil vagas. Aliás, são super creches, para zerar a fila de creche em Campinas. Agora, o nosso foco é o ensino fundamental. Essas 10 escolas serão distribuídas de acordo com a necessidade e a demanda. Como foi a questão das creches? Muita gente perguntou, prefeito, por que o senhor fez 5 no Campo Grande, 4 no Ouro Verde, 2 nos Amarais? Falei, porque foram critérios técnicos, onde havia necessidade. No caso das escolas de ensino fundamental, também. Hoje, nós temos 9 escolas no município que já funcionam em tempo integral. E chegando ao final do próximo governo, nós teremos 19, um avanço importantíssimo. O orçamento vai dar conta disso? Porque em 2024, 0,3% de aumento só. Na verdade, o orçamento da educação de 25% dá conta, sim. Dá conta, sim. Nós fizemos um avanço importante, como eu disse, na educação infantil, dentro do orçamento previsto. Nós recebemos várias participações de ouvintes, e a maioria delas reclamando a respeito da falta de asfalto. Veio reclamação no Campina Verde, que teria sido uma promessa para ser feito ainda este ano, no Monte Belo 1 e também no Campo Belo. O Luciano nos mandou um áudio com essa cobrança. Vamos ouvir. Meu nome é Luciano, moro na região do Campo Belo, no bairro Cidade Universitária, ao lado do bairro Colúmbia. Eu gostaria de fazer essa pergunta para o atual prefeito, Dário Saad. Quando é que vai chegar o asfalto e a rede de esgoto aqui? O trabalho aqui é feito com fossa. A gente não tem ainda... A gente tem que chamar o caminhão para limpar a fossa. Não tem rede de esgoto e não tem asfalto aqui na região. E tem outros bairros aqui ao redor que estão faltando também. Quando é que ele vai tomar providência para resolver a nossa situação aqui? Olha, em relação à região que ele citou, do Campo Belo, nós estamos asfaltando o Campo Belo 1, Campo Belo 2, Campo Belo 3 e o Vila Palmeiras. Aquela região ficou muito tempo parada por conta do aeroporto de Viracopos, que tinha aquela discussão se ia passar por cima da pista da Santos Dumont e aquela região ficou congelada. No meu governo, foram mais de 150 milhões investidos só no entorno do aeroporto de Viracopos. Esses quatro bairros que foram asfaltados, fora o Seprocamp, a creche do Jardim da Vila Diva, que nós fizemos lá. Bairros ali naquela região serão contemplados no nosso programa Meu Bairro Bem Melhor. Esses quatro bairros dessa região foram contemplados nesse primeiro pacote desse ano meu, nesse primeiro mandato. Para você ter uma ideia, nós asfaltamos 16 grandes bairros. Estamos asfaltando porque alguns estão sendo concluídos. e 24 núcleos residenciais. São 40 bairros e núcleos que nós asfaltamos. E o projeto, esse programa, continua no segundo mandato para mais 15 bairros e para mais seis núcleos residenciais. Atenderia as outras... Nessa região atenderia mais dois bairros, porque alguns bairros aí não estão ainda regularizados. Tem bairros nessa região que precisam ser primeiro regularizados para depois levar a infraestrutura. A prefeitura não pode fazer asfalto se não tiver regularização daquele bairro. Tanto é que também há reclamação em relação à rede de esgoto. Eu não sei especificamente esse bairro, posso até... Mas lá na região do entorno de Viracopos, tem alguns bairros que há necessidade de regularização. E nós avançamos muito, porque no nosso programa de regularização fundiária, nós entregamos quase 10 mil escrituras para as famílias, que é o primeiro passo você regularizar o bairro. E na sequência você entra com a infraestrutura. Tem uma promessa de asfalto ali no Campina Verde, que é da ligação entre a Nelson Ferreira de Souza e a Cabocinho. A Nelson Ferreira de Souza já está em processo de licitação. Já, inclusive, uma emenda parlamentar já chegou e o processo deve estar licitando já. Tem alguma ideia de fazer alguma ligação entre o Bassolli e o Vida Nova? Tem algum projeto? Está em projeto também. Está em projeto também. Mas a gente gosta de anunciar quando tem o recurso. No caso da Nelson Ferreira de Souza, tem recurso. Até pensando a questão de recursos. Hoje, muitas das obras dependem de verbas do Estado ou da União. E há já uma certa limitação para o governo federal liberar verbas, inclusive do PAC. Como é que vai dar sequência para as obras? Isso, porque nós não dependemos só do PAC. Nesse primeiro mandato, nós investimos só da administração direta R$ 1,7 bilhão em 270 obras. Dessas 270 obras, 240 já foram entregues. E investimos quase R$ 1 bilhão no saneamento básico. Por isso que a Campinas é campeã de saneamento em cidades acima de 500 mil habitantes. Nós pegamos financiamento não só do PAC. O PAC foi um percentual pequeno. Da Caixa Econômica Federal. No caso da drenagem que nós vamos fazer aqui nos piscinões da Princesa do Oeste, também lá da Orozimbo Maia, foi do BNDES. Então, a fonte de financiamento da prefeitura não é só governo federal. Bancos do governo federal, como o BNDES, Caixa Econômica Federal. Tem o Desenvolve São Paulo também, que financiou quase R$ 80 milhões de recapeamento na cidade. Então, são várias fontes de financiamento. Inclusive, um dos financiamentos, depois existe a necessidade do município pagar. É isso que, às vezes, até foi um motivo de polêmica, que muitas vezes as pessoas acham que o financiamento do governo federal é dinheiro de graça. Não, financiamento, o nome correto, seria empréstimo. É verdade, porque é igual você. Você vai no banco para pegar o dinheiro para construir sua casa, você fica feliz. Mas aquilo você vai ficar anos e anos pagando a prestação da casa própria. Então, a gente tem que falar. São empréstimos que a gente consegue. Claro, tem prazo grande para pagar, os juros são menores, mas são empréstimos. Candidato, o senhor manteve para as eleições desse ano a chapa com o Vandão. Isso. Quadro conhecido do PSB, que é um partido que compõe o governo federal, né? Inclusive, com o vício, o Alckmin, né? Mas o partido do senhor é o mesmo partido do governador. O senhor tem apoio do Tarcísio. E o senhor também esteve no último evento que o Bolsonaro esteve aqui na cidade. e o senhor compareceu. No final das contas, o senhor se identifica mais com programas da direita ou da esquerda? Pensando nessa composição de chapa que o senhor tem. Eu me identifico mais com o centro-direita. Com o centro-direita. Eu acho que todo extremo tem as suas complicações. Então, eu considero mais de centro-direita. Tenho muito orgulho de ter o apoio do governador Tarcísio. Eu fui um dos primeiros a convidar o governador Tarcísio para vir para os republicanos quando ele era ministro. Ele me visitou na prefeitura e eu falei, governador, venha... Governador não, desculpa, ministro. Venha para o republicano ser candidato a governador. E acabou dando certo. E como que fica a relação com esses dois governos? Não pode ter um mal-estar entre eles? Eu acredito que não. Por exemplo, nós conseguimos um financiamento do BNDES de R$ 580 milhões para fazer os famosos piscinões que a cidade espera há décadas. E a obra da Princesa do Oeste já começou. Então, você tendo bons projetos, você tendo capacidade de financiamento, você consegue. O que impede uma prefeitura de ter acesso a financiamento é se não tiver projeto e se não tiver capacidade de financiamento. Porque, olha, o BNDES mandou oito ou dez técnicos que ficaram na prefeitura de Campinas quase um mês vasculhando as contas para saber se podia emprestar os R$ 580 milhões ou não. Vamos falar de saúde. Agora, em março, a saúde colapsou, ficando sem leitos de internação. O plano do governo do senhor promete a construção de quatro UPAs, três centros de especialidades odontológicas, dois CAPs e o centro de diagnósticos e procedimentos. Esses novos equipamentos serão suficientes para resolver essa situação? Na minha opinião, sim. Mas, para resolver essa situação, eu não digo a palavra colapso, viu? Acho que você, assim, houve uma superlotação porque Campinas não atende só a cidade. Todo mundo sabe que 20, 25, em pediatria, chega até 35% dos pacientes que são atendidos na rede municipal não são de Campinas. Para isso, eu estou conversando com o governador Tarcísio para a construção do hospital regional lá na Unicamp, hospital metropolitano, que não é a demanda do Dário Saad, prefeito de Campinas, é a demanda dos 20 prefeitos da região metropolitana. Agora, a expansão do atendimento na rede municipal já começou. O hospital da mulher deve ser entregue há poucas semanas. Nós vamos começar a funcionar o CEM, o centro de exames e especialidades médicas, lá na Barão de Jaguara, próximo do Largo do Rosário, já com 25 salas funcionando, porque funcionava uma clínica lá. Coincidentemente, esse prédio que a prefeitura comprou, ele tinha uma clínica, uma clínica particular, e embaixo o cartório. O cartório vai sair o ano que vem, mas a clínica está prontinha para funcionar, em novembro começa a funcionar. Então, o hospital da mulher, o CEM, lá no centro da cidade, tudo isso já veio... E mais, nós começamos já o Expresso da Saúde, compramos há duas semanas 6.700 cirurgias para reduzir as filas. Então, a cidade, a saúde está perfeita, não, mas a gente avançou bastante, inclusive com a telemedicina. Campinas é exemplo de telemedicina no Brasil. Prefeito, só um detalhe, o centro de diagnósticos e procedimentos que o senhor colocou no plano de governo, é o CEM que vai... É o CEM, é o CEM. E em relação à contratação dos profissionais, vão ser todos terceirizados? Olha, quando tiver possibilidade, serão concursados, e se não tiver, serão terceirizados. Eu não tenho problema em terceirizar e não tenho problema nenhum em contratar concursados. Então, tem algumas unidades que serão tocadas com funcionários públicos e outras tocadas através de terceiros. Já dá para saber quais? Não, ainda não. Depende da disponibilidade de contratação, depende da disponibilidade de concurso público. A questão do concurso público tinha uma necessidade de uma lei que abriria vagas na Rede Mário Gatti, né? Isso foi resolvido. Com isso, o senhor já consegue prometer para a gente um concurso? O concurso na saúde acontece sempre. Saúde e educação, frequentemente são lançados concursos. Então, a gente tem a previsão de lançamento de concurso. É o que eu falo. Para você fazer gestão de uma rede tão grande de saúde, você não dá para falar assim, só vou fazer com funcionário público, ou só vou fazer só com terceiro. Você tem que usar os dois instrumentos. O importante é a população ser bem atendida. Dou um exemplo da UPA do Campo Grande. A UPA do Campo Grande, historicamente, não tinha pediatra final de semana. Nós terceirizamos e hoje tem pediatra final de semana. Não falta mais médicos. Agora, tem setores que a gente toca com funcionário público. Não tem nenhum problema. Eu não tenho essa questão de faz só isso ou faz só aquilo. Tem que atender a população. Faltam menos de dois minutos. Perfeito. Então, o seu plano também fala em ampliação do centro POP para pessoas em situação de rua. Ao mesmo tempo, o senhor também declara que a maioria das pessoas que estão nessa condição é de outras cidades. E o senhor incentiva o retorno delas para o município. Tem até aquele programa. Qual a necessidade da ampliação do centro POP, então? Olha, você tem que ampliar para dar um atendimento de qualidade. E a operação retorno, ela entra na justiça para que as pessoas sejam encaminhadas à sua cidade de origem. E a grande maioria dessas pessoas vieram para Campinas contra a sua própria vontade. A verdade é essa. Contra a sua própria vontade. E a gente acredita que a pessoa, na sua cidade de origem, ela tem mais chances de recuperar. Tem os familiares, tem os amigos, do que soltado aqui numa cidade, numa metrópole como Campinas. E essa expansão do centro POP vai ser uma descentralização do atendimento? Vão ser outras unidades? Ou o senhor quer aumentar mesmo? Nós vamos ampliar o atual e fazer novos censos. Se tiver necessidade, a gente descentraliza. Mas a operação retorno tem dado resultado nesse sentido. Em relação à desistência dos lojistas lá na região da 13 de maio, o senhor também pretende levar a Câmara Municipal para essa região, para tentar uma revitalização. Mas quais são as ações que estão em planejamento? Nós temos duas leis já em vigor, que é a lei do retrofit, que dá até 11 anos de isenção de PTU. Aliás, dois prédios, um do lado do outro, só tem um jovanete no meio, foram revitalizados por conta da lei do retrofit. E tem a lei do ISS, redução de ISS de 5% para 2% para 85 atividades. O centro de Campinas, o comércio do centro, ele compete com novas centralidades, com shopping centers e compete com a compra por internet. Mas dá para reverter então o cenário? Não dá, a gente tem feito isso e tem conseguido avanços. A ideia de trazer a Câmara para o centro é antiga e foi pedido dos comerciantes, das associações dos comerciantes que pediram a Câmara lá. Dário, chegamos ao fim do tempo da nossa conversa, agradeço pela presença, de estar aqui hoje apresentando também as suas propostas. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. 10h26. CBM, eleições 2024. CBM Campinas. Oferecimento Recapi, sindicato dos postos de combustíveis. Superplex Pneus, feitos para os desafios extremos da indústria.